12h21 nós já estamos de volta com destaque da ronda policial do programa agora na tela do programa da comunidade você observa imagens de um corpo encontrado hoje de manhã no ramal que dá acesso à praia dourada no tarumã zona oeste da capital um homem aparentando ter entre 30 e 35 anos foi encontrado com mãos e pés amarrados segundo a polícia tudo indica que ele tenha sido executado e jogado no local as investigações a delegacia especializada em homicídios e sequestros apontam também para a relação dele com o tráfico de drogas a polícia deve coletar pistas no local que possam levar aos envolvidos em mais este homicídio e volto a dizer também com essas imagens que você acompanha aqui na tela me parece que o tarumã está voltando a ser uma área de desova de corpos pessoal está começando a utilizar a área do tarumã mais uma vez para desovar corpos oriundos de acertos de contas pelo tráfico de drogas essa imagem mais fechada inclusive mostra pra gente que houve muitos disparos de arma de fogo um deles na perna a gente observa ali na calça da vítima está perfurada então é mais um caso que denota pra gente a relação com o tráfico de drogas a gente vai trazer ainda informações direto da delegacia especializada em homicídios e sequestros que apresentou hoje mais um envolvido em um homicídio no dia aliás esse homicídio foi lá no beco São Francisco no Amazonino Mendes quem traz os detalhes pra gente na tela é a repórter Marquinhos Pereira Amaral Leones Raimundo Ribeiro de 31 anos estava trabalhando em uma cozinha industrial dentro da Universidade Federal do Amazonas quando a polícia chegou ele já vinha sendo investigado ele e outros três comparsas eram apontados como envolvidos aí na morte de um adolescente de 17 anos que foi assassinado com 10 facadas em março deste ano ele não ofereceu nenhum tipo de resistência é confessou realmente o fato nos deu inclusive a motivação entendeu contou como foi a ação de modo que a gente dá esse caso por encerrado com a prisão de todos os envolvidos no crime Marquinhos Pereira para o agora depois das informações da Marquinhos a gente volta ao vivo para o centro de Manaus são 12 horas e 23 minutos vamos voltar a falar com o repórter comunidade Fred Rocha que atualiza as últimas informações do incêndio Fred é com você pois é Amaral Augusto há pouco você comentava aí que o a dupla do corpo de bombeiros foi lá em cima no guindeste para analisar a situação na verdade existem homens do corpo de bombeiros lá dentro numa parte mais pelo prédio traseiro na verdade traz uma parte mais segura e eles continuam no trabalho ali de combate ao incêndio e aí eles subiram para ver a situação e daqui a pouco vão ver se há necessidade de mais uma vez com aété. subir pelo guindaste e jogar mais água. Olha só, esse senhor, ele é comerciante aqui do lado, Amaral Augusto. Logo cedo, ele chegou e viu as chamas. Como é que foi? Logo cedo que você chegou aqui, a intenção era salvar as mercadorias com medo que as chamas se alastrassem para a sua loja, era isso? Boa tarde, é. Começaram a correria, a movimentação, muita fumaça, né? E os bombeiros informaram que tinha risco de explosão, demolição dos prédios, então, todo mundo aqui, os lojistas se mobilizaram aqui, um ajudando o outro, para tentar salvar o máximo que podia da mercadoria, né? Então, todo mundo teve um pouco de cooperação de todos, né? Todo mundo sentindo pelo vizinho, né? Obrigado pelas suas informações. Então, aí, o relato desse senhor, a loja dele, fica aqui, na lateral da Rua dos Andradas, que é aqui do mesmo quarteirão da Rua Leovejudo Coelho, onde o depósito de uma papelaria da Ferraz acabou pegando fogo hoje pela manhã. O Corpo de Bombeiros vai continuar o trabalho, já são mais de quatro horas e meia de trabalho do Corpo de Bombeiros, aqui no combate a este incêndio, aqui no centro da capital. Mais informações você acompanha no Jornal em Tempo, às 6h15. Amaral Augusto, volto com você. Obrigado, Fred Rocha, o repórter cinematográfico Sidomir Matos, pela cobertura ao vivo. Essas são imagens feitas pela equipe da TV em Tempo, que mostram a dimensão deste incêndio, que trouxe muita preocupação. E o trabalho intensivo do Corpo de Bombeiros, que continua pela tarde inteira. São 12h25, a gente se despede com essas imagens, agradecendo sempre a sua audiência. Tenha uma ótima tarde, a gente volta a se ver amanhã. E a gente volta a se ver amanhã.